E humilha os seus pés Porque é santos do reis E meu amor receberei Sou pequeno e não fai Sou pequeno e não fai Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O tão pobre pecado Purifica-se em alas vestes Com o seu sangue remitou Me ajude a ser fiel Eu quero te adorar Graças a Deus Pra te adorar Te dar o meu louvor Quero me prostrar Por me derramar Aos teus pés, Senhor O meu rosto de alaplaz Quero lhe oferecer Me unir aos teus pés Porque é santos do reis E meu louvor receberei A igreja pode adorar Vão pra Jesus Pra te adorar Te dar o meu louvor Nesta noite, Jesus Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu rosto de alaplaz Quero lhe oferecer Me unir aos teus pés Porque é santos do reis Que meu louvor receberei Recebe, Senhor Jesus Pai, dando salva de palmas